Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que dois medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de acordo com a seguinte escala de horários. Remédio A de 6 em 6 horas, remédio B de 3 em 3 horas. Caso o paciente utilize os dois remédios às 10 horas da manhã, então a próxima ingestão dos dois juntos será as, aí você tem os itens. Eu vou apresentar agora uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo aqui no canal, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Cara, a melhor abordagem para esta questão é a gente observar o seguinte. Temos dois remédios, o remédio A e o remédio B. A pessoa toma os dois remédios juntos às 10 horas da manhã, certo? Está aqui. Tanto o remédio A como o remédio B são tomados juntos às 10 da manhã. Como é que essa pessoa vai tomar o remédio A? A professora, o enunciado, diz que o remédio A é tomado de 6 em 6 horas. Ok. Então, quando que essa pessoa vai tomar o remédio A de novo? Ah, professor, 6 horas depois. 6 horas depois, então, é às 16 horas. E a próxima vez, só eu somar mais 6, porque é de 6 em 6 horas, né? Então, a próxima vez seria às 22 horas. 22 horas é o mesmo que 10 horas da noite, né? 16 horas é o mesmo que 4 horas da tarde. Então, é desse jeito que funciona com o remédio A. Professor, e com o remédio B? Olha, o que o enunciado diz? Professor, o enunciado diz que o remédio B é tomado de 3 em 3 horas. Se ele toma a primeira vez às 10 horas da manhã, a próxima vez vai ser 3 horas mais tarde. Portanto, às 13 horas, ok? E a próxima vez? Professor, 3 horas mais tarde. 3 horas mais tarde vai ser o quê? 16 horas. Agora eu te pergunto, já dá pra gente responder o que o enunciado pede? O que ele pede mesmo, hein? Professor, ele pede a próxima ingestão dos dois juntos. Será as... Observe o que a gente escreveu aí. Pense um pouco. Professor, estou reparando que ele vai tomar os remédios juntos às 16 horas. Exatamente. Ele vai estar tomando o remédio A, certo? Pela primeira vez, após as 10 horas. E o remédio B, pela segunda vez, após as 10 horas. Então, o horário no qual ele vai tomar os dois remédios juntos é às 16 horas. Portanto, o item correto é o item E de elefante. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho